Eu ganhei de graça, mano, que presentaço Supercell, muito obrigado, foi top demais, muito obrigado pelo presente, mano Ok E aí Clashers, beleza? Bruno Clashinaga, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Já estamos aqui na conta principal do Brawl Stars com a minha BB E temos ali, eu recebi uma mensagem que eu tinha ganho algo da Supercell Então eu resolvi entrar aqui já gravando, não vi ainda o que foi E vou clicar aqui porque aqui tem três coisas ali, ó Três novas mensagens na caixa de entrada Que será que rolou? Bom, vamos lá na caixa de entrada, tá escrito aqui, ó Doação de visual, barley confeiteiro, broque de poçante e calo aloprado, mano Eu ganhei as três, as três skins do Brawl Stars de, em comemoração, é o Retrópolis, mano Vamos com, vamos resgatar então Primeira skin aí pra vocês Barley confeiteiro, que linda, mano É, a linda ou lindo, né? Linda ou lindo? Barley confeiteiro, mano Zica demais, né, mano? Zica demais Eu ainda acho que essa, esse, essa skin deveria ser da Piper, mano Ainda acho que deveria ser da Piper Essa skin ficaria bem legal Ela tá aqui no, torta a milhão ali pra rapaziada Imagina que top, mano Bom, vamos lá então resgatar a segunda skin, mano A segunda skin, a skin do broque de poçante Partiu, broque de poçante É agora, já foi Tá aí pra vocês na tela, broque de poçante Olha a arma, a arma dele é um carro, né, mano? A arma dele é um carro Tá de óculos, tá lindão mesmo, mano E agora vamos por último resgatar o Kao Aloprado Que essa eu achei que tá animal, molecotes Bora lá então resgatar agora É isso, partiu Tá aí o meu Kao Aloprado Nossa, tá lindo, mano Tá lindo, moleque Tá lindo demais o Kao Aloprado Show de bola, resgatamos aí todas as skins Agora vamos ver, na prática, essas skins Bora lá É isso, vamos de Barley Conferteiro É isso, vamos então de Barley Confeiteiro aqui no combate, mano Vamos que vamos soltar tortitas Olha que top, mano Solta umas tortas Ih, faltou uma aqui Solta umas tortas, ó, que da hora Olha lá, tortinhas, tortinhas Tortas ou bolo, hein? O que será que é? Alguém sabe o que é? Tortas ou bolo? Tortas ou bolo? O que será que é? Eu não sei também não, mano Beleza, vamos dar tortadas ali Vamos distribuir tortadas ali atrás Boa Tortitas, tortitas Beleza Tá, vamos ficar ligeiro aqui Porque, mano, não quero treta não Não quero treta não Quero só afastar os negros Opa Tem ali a pan, ó Tinha uma pan ali, mano Boa Batemos ali bastante Jogar ali, né As tortinhas ali no meio, né Tá bom, tá bom Vamos ficar ligeiro Estamos em sétimo já Já estamos em sétimo Boa Pegamos ali Pegamos mais dois ali Tentar fazer amizadezinha ali Vamos pegar agora aquela Aquela amiga Shelly ali, ó Vamos pegar a Shelly ali Se ele me ajudar A gente consegue pegar, mano Mas se não ajudar não Aí deu ruim, né Bom, estamos em Em quinto, né Estamos em quinto Já estamos entre os cinco Mais um A gente já não começa a não perder Mais troféus, né Vamos ver ali, ó Tá lá Agora vai ficar Numa situação enrascada Boa Boa Ó Você é louco Deu quase Deu quase Ó Ó Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Aê Pegamos ele ali, ó Pegamos ele ali Agora é hora de pegar o outro, mano Agora é hora de pegar o outro, mano Ah, moleque Levamos Levamos Muito bom, hein Muito bom Ganhamos Com o Barley Confeiteiro Deu bom, hein Fizemos amizadezinha Com o Poco lá E deu muito bom Conseguimos levar até o final E aí na final Acabei ganhando do Poco Que eu achei que não ia dar Porque o Poco bate bastante, né Mas conseguimos Deu bom Bora lá então agora Testar outro Dos skins novas Aí, bora lá Bora lá então Broque de poçante Molecote Tá lindo, mano Vamos ver Vamos lá, vamos lá Eita, o que ele solta ali do Vamos ver o que ele solta direitinho ali Quero ver de longe Quero ver de longe Bora lá Nossa É um míssel Só que o míssel tá meio customizado, né Tá top Nossa, passou a milhão Passou a milhão Pou Pou Ah, moleque Vai, vai Vem, vem, vem Vem Sai 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 pra lá, irmão Sai pra lá Que é nóis, mano Bom A nossa meta é de novo Ficar entre os Quatro melhores Pra não perder troféu E se der pra beliscar Alguma coisa melhor A gente belisca, né Mano Vamos que vamos Bora lá então Por enquanto aqui nada Tá Tem que ficar de olho aqui O que tem Tem que testar Opa Já tomou uma linha Já tomou uma rebascada Opa Tomou outra Tomou outra ali, hein Eita, danada Eita, mano Matou ou não matou? Não, não matou, não Sabe que eu dei o dano E o cara matou, mano Se matou não vai ter mais nada Ah, tá lá ainda Tá lá ainda Nossa Agora vai tomar Agora vai tomar Agora vai tomar Vai tomar Vai tomar Nossa, mano Ah, moleque Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Peguei, peguei, peguei Peguei, peguei Estamos entre os sete Vamos ver o que tem ali Por enquanto nada ali Opa Nada ali Opa Pegamos mais um aqui Seis Ali estamos entre os seis Opa Agora já vi que tem ali Agora já vi que tem ali, hein Bora Bora dar a paulada lá Bora dar a paulada ali Bora dar a paulada ali Opa Escapou, hein Escapou, escapou Aqui não tem nada Aqui não tem nada Bora lá Vamos dar tapa ali, ó Ai, nossa Nossa, de frente não De frente não De frente não Nossa senhora, mano Caraca, moleque Bom, vamos testar Vamos testar então agora O Kaul Aloprado, mano Esse também eu gostei demais, mano Bora lá Essa aqui não deu pra ganhar Outra a gente ganhou Mas vamos que vamos Perdemos só um troféu Tá tranquilo Bora de Kaul Esse aqui eu gostei, mano Do estilão Olha isso, mano Que isso Absurdo Bora lá então Para o Kaul É isso Então tem combate Com o Kaul Aloprado Vamos ver Primeira vez que eu vou dirigir Com ele, mano Meu amigo Olha que bonito que ele tá Deixa eu ver Tá soltando ali a A ferramenta dele, né Top demais, hein Top demais Gostei Gostei, gostei, gostei Boa, boa, boa Rapidinho aqui Para destruir tudo Boa Deixa eu ver o que tem aqui Tô com medo de ir lá pro meio, hein Tô com receio de ir lá pro meio, hein Bora, bora Pegar aqui logo Boa Já vazar Já vazar Porque não quero não Vai dar merda Vai dar ruim aqui se eu ficar aqui, hein Bora lá Deixa eu ver o que tem aqui Não tem nada Deixa eu ver Tá, não tem nada ali também Opa, tem coisa ali Tem cara ali, quer dizer Coisa não Tem cara Bora ficar ligeiro Bora ficar ligeiro Opa Demos um daninho Opa Mais um dano ali, hein, mano Mais um dano ali, hein Opa 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 Ah, moleque Fica ligeiro Fica ligeiro Fica ligeiro Que eu tô dando dano, hein Fica ligeiro Que eu tô dando dano, hein Nossa, vai morrer Vai morrer, moleque Vai morrer Eu falei Vai morrer Vai tomar regaço Nossa, mano Nossa, mano Bora, 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 bora E já vai dando dano ali E já vai dando dano ali Cê é louco, mano Se vacilar, eu já passo a milhão ali Cê é louco, mano Vamos pra lá, vamos pro outro lado Vamos ver o que tem pra lá Ah, moleque, já vim pra cá Já vim pra cá Vamos lá, vamos lá E aí? E aí? Peguei ali, peguei ali Cê é louco, já estamos entre os quatro ali Cê é doido, ó lá Ó lá Já demos um dano ali, de leve Cê é doido, ó lá, ó lá, ó lá Nossa, vai ter outro cara ali, tem outro cara ali Uh, ai, mano Mano, pensei que ia dar tempo de pegar ela antes de dar o dano Não tem problema, mano Foi zika, foi zika demais A Shelly acabou ganhando Fiquei em terceiro Bom demais Mas, mano, a qualidade do bicho tá demais, mano Tá lindo demais, mano E você, já comprou aí suas skins, mano? Eu consegui Eu ganhei de graça Mano Que presentaço, Supercell Muito obrigado Foi top demais Muito obrigado pelo presente, mano É isso, então Mano, se você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí Hashtag Skins, mano Pra eu poder saber Se você assistiu até aqui o vídeo Beleza? Então é isso Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like E, é claro Comentar o que você achou Beleza? Tamo junto, galera É nóis Obrigado Um abraço Falão Fui